Júlio, você vai ter 90 segundos pra acertar o maior número de contas. Você está preparado? Sim. Valendo. 58 mais 35. 93. Menos 65. 28. Dividido por 4 mais 33. 40. Menos 19 vezes 3. 63. Certo. Menos 52 vezes 4 menos 20. 24. Certo. Mais 120 dividido por 12 mais 84. 96. Certo. Dividido por 12 mais 16 vezes 5 mais 82. 202. Certa a resposta. Mais 435 menos 337 dividido por 6 mais 199. 249. Certa a resposta. 249 mais 311 dividido por 8 mais 51 vezes 10 menos 210. Mil. Certa a resposta.